O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E hoje vamos entrevistar com muito prazer, virtualmente, o professor Fabiano Lourenço de Menezes, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos. Bom dia, professor. Prazer em tê-lo aqui conosco. Bom dia. É uma honra para mim participar do programa de vocês. Muito bem, muito obrigado, professor Fabiano Menezes. E o Fernando de Marinha está aqui nos estúdios da Boc News conosco. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professor. E bom dia você internauta que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube, na nossa rádio Boc News e também no nosso site BocNews.com. Basta você baixar o nosso aplicativo na rádio ou no Google Play Store, ou simplesmente nos ouvir aí no nosso site, novo site, recém-formulado, BocNews.com. No YouTube já são mais de 6.500 pessoas já inscritas em nosso site, Chico. Enfim, mais possibilidades para as pessoas acompanharem os nossos entrevistados. Muito bem, Fernando. Muito obrigado. Fernando vai participar entrevistando também o professor Fabiano Menezes, que é um especialista em Direito Internacional e nas Relações Internacionais. E falando nisso, nós temos uma situação bastante preocupante, crítica, dramática mesmo, no Afeganistão. E para tanto, professor, nós temos um vídeo a respeito do Afeganistão, nós vamos exibir, e depois eu gostaria de comentar a situação lá no Afeganistão com o senhor. Vamos lá, Felipe, por favor, solta o vídeo. Mais de 120 mil civis saíram do Afeganistão pelo aeroporto de Cabo antes do fim das operações estrangeiras no país. Além disso, milhares tentam fazer o mesmo pelas fronteiras com os países vizinhos. Assim mesmo, as pessoas que conseguiram deixar o país dizem que ainda estão longe de encontrar a paz. Farida Nexad está desde a semana passada em Doha, no Qatar, com a filha. Ao fugir dos talibãs, ela deixou no Afeganistão o marido e o filho, e também outras mulheres jornalistas como ela, que não sabem ainda se vão poder voltar a trabalhar. Ela diz que desde que o talibã tomou o controle de Cabo, as pessoas vivem em uma situação difícil, o que a deixa perturbada e por isso ela não consegue dormir à noite. Nexad foi um dos mais de 120 mil civis que conseguiram sair do Afeganistão pelo aeroporto de Cabo. Além de cidadãos estrangeiros, a prioridade foi tirar do país pessoas que corriam risco de serem retaliadas pelo talibã. O talibã disse que perdoou os que trabalharam para os países ocidentais e pediu à população que permaneça no Afeganistão para reconstruir o país. Mas a maioria não acredita na promessa e nas declarações de moderação dos novos governantes. Muitos tentam fugir pelos países vizinhos, como o Paquistão e o Irã. Segundo a Agência para Refugiados das Nações Unidas, até o fim do ano, meio milhão de afegãos devem sair do país em busca de asilo, criando mais uma demanda migratória que o Ocidente não sabe ainda como resolver. Ahmed Sahadi tem esperança de conseguir tirar a família do Afeganistão em breve. Ele está no Catar, mas conta que vive preocupado porque não teve ainda notícias da esposa e das filhas desde que saiu de lá. E diz, estou fisicamente aqui, mas minha cabeça está no Afeganistão. Muito bem, aí está o vídeo, o professor Fabiano, a situação dramática no Afeganistão e os dramas pessoais. daquela população, uma situação realmente muito triste e muito preocupante. Qual é a avaliação que o senhor faz, professor Fabiano, dessa crise, dessa situação no Afeganistão e quais as consequências disso? Para onde vai o Afeganistão? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, professor Fabiano. Mas, Irã, é uma honra poder participar e conversar sobre um assunto tão relevante. Bom, Chico e Fernando, a questão do Afeganistão, se a gente olhar hoje essa realidade, ela está ligada diretamente com o que aconteceu nos atentados do 11 de setembro. Então, a partir dali, tem uma reconfiguração do Afeganistão, do que era o Afeganistão antes. A partir de 1996, o Talibã assume o controle do Afeganistão e ele vai ficar no poder até mais ou menos 2002, quando os Estados Unidos ocupam o Afeganistão através de uma coalizão internacional e desde então permaneceu até lá. E aí, hoje, basicamente, acho que ontem, esses dias atrás, os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão e o que explica toda essa situação do Afeganistão depois de 20 anos. A primeira questão é que o objetivo inicial dos Estados Unidos sempre foi o controle do Talibã, tentar diminuir o seu poder. Não diretamente que eles estavam ligados com o setembro, mas porque eles acabaram ajudando grupos ligados ao Osama Bin Laden, que foi o responsável pelos ataques de 11 de setembro. Então, por conta disso, os Estados Unidos acabaram indo para o Afeganistão para tirar o Talibã do poder. Conseguiram fazer isso. Só que, depois de um certo tempo, de 10, 12 anos de hoje, dessa ocupação internacional, os Estados Unidos começou a escobar o governo Obama. Já começa a refletir e falar, caramba, a gente precisa acabar com isso aqui. O que vai acontecer? E o governo Trump, em fevereiro de 2020, ele faz um acordo com o Talibã, com as autoridades do Talibã, e dizendo o seguinte, olha, daqui a um ano nós vamos se retirar. Independente se é eleito ou não, se é reeleito ou não, a gente vai se retirar daqui. E ele consegue esse acordo formal com o Talibã, porque até então o Talibã estava restrito às áreas agrárias do país, fora de Cabu, e ele não via a inteligência norte-americana, não via como uma possibilidade de qualquer atentado contra os Estados Unidos no futuro e contra os outros integrantes dessa ocupação norte-americana. Dito isso, eles atingiram o seu objetivo, que foi o quê? Tirar o grupo do poder e, principalmente, deixar que os Estados Unidos passassem a um não-aliado do Talibã. O Talibã sempre colocou os Estados do Ocidente como um certo algoz. E os Estados Unidos, pobre, perfeito. Então, podemos sair daqui, estamos dando as mãos aqui e eu vou embora. Então, na verdade, nunca a preocupação dos Estados Unidos foi com a relação, com a questão humanitária do Afeganistão, o lado humano do Afeganistão. Então, não é surpresa o que a gente está vendo disso agora. Então, talvez a não leitura deles do caos que poderia ocorrer dessa saída abrupta dos Estados Unidos nesses dias atuais. Agora, antes de passar para o Fernando, eu queria só colocar o senhor o seguinte, o presidente Biden vem sendo muito criticado nos Estados Unidos exatamente por essa retirada e até pelo fato de ter abandonado o material bélico no Afeganistão, que está sendo utilizado agora, aproveitado, enfim, pelo Talibã. Essa postura do Biden, como é que o senhor analisa, embora o Trump já tivesse anunciado que sairia do Afeganistão, o que acabou acontecendo de fato? E como é que o senhor analisa essa situação, considerando essa postura anterior do Trump e, ao mesmo tempo, agora, o Biden e as críticas que ele vem recebendo de setores mais conservadores nos Estados Unidos? Olha, Chico, se você analisar as eleições, ou seja, pré-eleições ali, a campanha do Biden, ele foi sempre aquele político pragmático, política internacional é a área de expertise dele e, então, esperava-se um pouco a mais da postura do Biden com relação a isso. Se o Trump tivesse sido reeleito, a situação ia ser a mesma. Então, se fosse outro presidente, a situação seria a mesma. Por quê? Já havia uma preocupação dos Estados Unidos de se retirar do Afeganistão. Então, ficou muito tempo lá, na verdade. E aí, só que essa questão com relação ao que poderia ocorrer com a saída dos Estados Unidos, não houve uma leitura, especialmente, de um presidente que se vende como um político que tem uma expertise em política internacional. Ele serviu numa administração como vice-presidente do Obama, então ele tem uma longa data de experiência no setor de política externa norte-americana. Então, essa não leitura do que poderia ocorrer, isso causou um espanto muito grande, tanto interno, do próprio Partido Democrata, e de acadêmicos norte-americanos com relação a essa postura. Fernando de Maria. Realmente é uma situação bem delicada que acontece. E aí, por exemplo, qual o impacto, professor, que a Europa, principalmente, tem, os grandes líderes europeus, dentro desse cenário aí, o que o senhor acredita que possa acontecer, não só no Oriente Médio, mas também na Europa, com essa nova leva aí de tantas pessoas que, infelizmente, estão saindo do Afeganistão? O que isso pode acontecer aí, o impacto, quais países que serão mais afetados diante desse cenário, professor? Olha, se a gente olhar, Fernando, se você pegar o mapa do Afeganistão ali, eles estão no centro da Ásia e a fronteira, para ele chegar em algum país que daria chance de ele chegar na Europa, é muito longe. Então, ele tem que cruzar muitos países para ele chegar na Turquia, eles conseguem ir a pé até a Turquia, para a Turquia conseguir atravessar a Turquia inteira e aí chegar e atravessar a Turquia para os países membros da União Europeia. Então, ou seja, isso é uma dificuldade muito grande. Para a saída de avião, a gente viu um caos, viu aquelas cenas chocantes, está cada vez mais difícil fazer isso, foram retirados 120 mil afregãos, a força militar toda ali, e aí os países europeus também ajudaram a retirar 120, mais ou menos, acho que foi 120 mil afregãos que conseguiram sair. A fronteira com o Paquistão é o mais provável, porque o Paquistão sempre foi, nas guerras internas do Afeganistão, sempre foi um local de asilo para a população afegã, eles já chegaram a ter cerca de 2,5 milhões de afregãos refugiados no Paquistão, isso pré-11 de setembro. Então, há muitos afregãos no Paquistão, no entanto, o governo do Paquistão tem, a fronteira está aberta ainda, mas tem colocado restrições. Então, a possibilidade de a gente ver o que a gente viu na Síria, que estava mais próximo, embora ainda longe, estava mais próximo, mas como ela fazia a fronteira com a Turquia, a chance de chegar lá é mais rápida. A gente não vai ver aquelas imagens que a gente viu com relação à Síria. No entanto, tem essa questão do que a gente está vendo, uma crise humanitária e uma imagem com relação, especialmente, os Estados Unidos e os seus aliados, de uma imagem que eles acabaram criando um caos humanitário. Isso vai pesar para a imagem desses países. E aí, eles vão, a partir de agora, começar a oferecer possibilidades de reassentamento de refugiados, ou seja, pegar afegãos que estão no Paquistão e aí oferecer cotas. Ah, sei lá, dar 100 mil afegãos que estão aqui, eu vou começar a fazer isso de forma escalonada. A gente pode ver isso ao longo dos tempos, porque eles não vão conseguir diretamente sair do Afeganistão e ir para países europeus, porque vai ser muito difícil. E isso, de um lado, gera uma certa tranquilidade para eles, porque não é uma guerra próxima, é uma guerra longa. Sim, mas é o drama dos refugiados, que preocupa tanto. Professor, um aspecto, com o controle do país pelo Talibã, há risco de voltarmos a ter aquelas cenas de barbárie provocada há algum tempo pelo Estado Islâmico ou não? Ou, hoje, a política visa mais a harmonia, o entendimento? Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Olha, Chico, se a gente olhar, essa situação toda vai gerar uma situação bastante delicada para o mundo avaliar o que pode acontecer. Várias questões aí que a gente poderia destacar. A primeira é que o Afeganistão não é mais o Afeganistão pré-2002. Ou seja, daquela época que o Talibã, de 96, conquistou o poder, repressão com as mulheres, todo aquele caos ali que gerou muitos refugiados ali, gerou cerca de 2,5 milhões de refugiados naquele período ali, de 96 a 2012. Se a gente olhar a população do Afeganistão, ela é, 60% dela, ela está abaixo de 25 anos. Ou seja, a gente tem uma geração ali que nasceu na ocupação e que não vivenciou o que os seus pais e o que seus avós vivenciaram. Sim. Então, o Talibã vai ter uma dificuldade muito grande de controlar pessoas que não sabem o que é ser controlado. Então, a gente vai ver resistência. Então, a chance de você ver algum caos daquelas pessoas que ficaram ali e falar, não, o que é isso? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu sei que os meus ancestrais viveram essas coisas, mas é aquilo lá. Ou seja, a opção que eu tenho aqui, eu vou para contra isso. A gente vê uma resistência. Eles não vão conseguir ter o controle. Uma outra situação é o controle financeiro do Afeganistão. A maioria das reservas financeiras estão fora do Afeganistão. Muito pouco dinheiro tem o Afeganistão. E o Afeganistão, na história dele, ele sempre viveu de ajuda estrangeira. Então, você tem ali um cenário de muitas variáveis que vai contribuir para uma situação ali de caos interna. Embora o Talibã vem reforçando que, olha, a gente não é mais aquele Talibã, isso aparece nos relatos e nos comentários da linha de frente do Talibã sobre isso. Flávio, a gente pode ficar aqui. Eles falam com isso. No entanto, como ele é um grupo também descentralizado, eles não têm total controle do que ocorre. Sim, sim. É um grupo, né? Ou seja, então ele pode falar alguma coisa e aí quem está embaixo, que é aquela ala, que pode ser aquela ala pré-Talibã... Mais radical? Sim. Mais radical, você pode ocorrer. E ainda, o vácuo de poder vai ficar, vai dar chance de outros grupos radicais, os Estados Unidos e os outros, se penetrar ali e ver um cenário que, opa, nesse vácuo de poder fechado pelos Estados Unidos, o Talibã não vai conseguir ocupar sozinho. Eu vou entrar aqui também nesse caos para gerar caos. Então, isso tudo deixa um cenário de interrogação enorme. Sem dúvida. De interrogação e de preocupação, né, Fernando? Exatamente. E aí, dentro desse cenário, professor, a gente tem uma data emblemática no próximo saldo, dia 11, né, os 20 anos das Torres Gêmeas e aquela tragédia que acometeu o mundo todo. Então, dentro dessa situação, só teme que há um risco efetivo de a gente voltar a ter ataques do gênero no futuro? Ou só acredita que hoje o cenário é totalmente diferente do que ocorrer naquela época, no início desse século, por exemplo? Mas, professor Fabiano, eu pediria que o senhor aguardasse um minutinho, porque nós temos que fazer um breve intervalo e nós voltaremos em seguida para ouvir a sua resposta e para outros, para os desdobramentos da nossa conversa. Peço a sua licença, voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. O Pia 27 funciona de segunda a segunda, com folga, às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade! Dá para ver por aí, em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa oftalmologia. A gente entende de olhar. A esperança move a vida. Vive no vero do esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa. a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E hoje, entrevistando virtualmente, com muito prazer, o professor Fabiano Lourenço de Menezes, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos, falando sobre política internacional. Eu queria agora que o senhor respondesse a pergunta que o Fernando deixou antes do intervalo, professor, a respeito de 11 de setembro e dos riscos, se o senhor teme a possibilidade de novos atos terroristas diante dessa situação tão crítica que estamos vivendo, já que agora, em 11 de setembro, a data de 20 anos daquele bárbaro atentado das Torres Gêmeas. Professor, por favor. Olha, Chico e Fernando, é uma data emblemática, ela representa uma grande mudança na política internacional do que ocorreu no 11 de setembro. A gente teria um pré-1 de setembro e um pós-1 de setembro. Foi a primeira vez que um grupo terrorista conseguiu atacar o país mais poderoso do mundo em termos econômicos, em termos militares. E isso representou o quê? Pela primeira vez, um Estado, ele é atacado, só que ele não consegue atacar de volta. Por quê? O alvo não é um Estado. Então, aquilo que a gente viu até mais ou menos, até a Segunda Guerra Mundial, eram guerras entre Estados, que durou basicamente, durante a gente olhar, os últimos mil anos foram guerras entre Estados. Sim. O pós-11 de setembro, ele vem consolidar esse mundo pós-Segunda Guerra, que era a dificuldade de guerras entre Estados, especialmente Estados poderosos. O 11 de setembro estabeleceu isso como um padrão dessa quase impossibilidade de a gente ver uma guerra entre dois Estados poderosos. É possível isso ocorrer? De repente, ainda pode ser possível, mas, no entanto, as chances são muito pequenas. E aí, toda essa problemática do 11 de setembro, que representa a ida dos Estados Unidos para o Afeganistão, foi tentar lidar com um alvo que, aparentemente, não tem local fixo. Então, o Talibã, para eles, seria algo, como controlavam o Afeganistão, seria o alvo mais diretamente ligado com uma possibilidade de os Estados Unidos fazerem alguma coisa, por conta que quem estava no poder era o Talibã, e o Talibã deu guarida para o grupo do Osama Gunar. Então, essa data de 20 anos representa toda essa transformação do mundo com relação à guerra, atacar e ser atacado, e aí representa outra situação, que foi a retirada abrupta dos Estados Unidos, e o que mostra que esses 20 anos de ocupação internacional, além da coalizão norte-americana, que ficou ali, basicamente foi um vão, foi um custo militar terrivelmente grande em relação a vidas, em relação à esperança também, de um lado, você dá uma certa esperança para aquela população do Afeganistão, você dá esperança para mulheres que, a partir dessa ocupação, começaram a ter possibilidades de estudar. Então, a gente vai, a gente tem uma geração ali, que do ponto de vista positivo, teve uma influência muito grande. No entanto, com a retirada dos Estados Unidos dessa forma, há uma certa desesperança do que vai ocorrer, a partir de agora, com o Afeganistão. Então, esses 20 anos, a gente acho que tem mais avaliações para se fazer do que realmente comemorar uma data. Eu acho que comemorar esses 20 anos é um comemorar com muitas reflexões do que pode ser feito, do que deve ser feito para casos futuros semelhantes. Sem dúvida, é lamentar, lamentar essa data emblemática. Fernando. No jornalismo, a gente usa muito a questão do agenda setting, que é o agendamento da mídia. Obviamente, a questão do Afeganistão é o foco central dos últimos dias. Mas a gente não dá para esquecer que, praticamente, simultaneamente, o Haiti sofreu um novo abalo, ou, enfim, mais uma tragédia também, e acabou praticamente sumindo das páginas da mídia como um todo. E a própria Síria, professor, é um problema crônico lá, que, infelizmente, aquele país também sofre com a situação. Gostaria que o senhor fizesse uma análise dessas situações, desses dois países também, do seu ponto de vista, porque, infelizmente, como a mídia não foca tanto, parece que a situação não acontece mais. Tem até um filme, Hotel Ruanda, que é bem interessante, que falava de Ruanda, obviamente, e aqueles massacres que teve também naquele país, não sei, o senhor deve ter assistido a esse filme. E tem um momento que o capitão lá, o general, ele, que é o Nick Mould, se não me engano, o ator, ele fala que o cinegrafista tenta filmar o massacre, e ele deixa muito claro o que era a Ruanda do contexto para o americano. Ele simplesmente ia assistir, ia continuar jantando sem qualquer tipo de importância, porque era um país que não tinha qualquer importância lá, pelo menos na visão lá para os americanos. Então, dentro desse cenário também, Síria e também o Haiti, dentro desse contexto internacional também, que, infelizmente, a gente sabe dessas tragédias que também estão acontecendo de forma simultânea. Olha, Fernando, você tocou um ponto, assim, que é crucial. Se a gente olhar, hoje as atenções estão no Afeganistão, mas amanhã, se passa a ocorrer qualquer outra situação, o foco vai ser direcionado para ela. E se a gente olhar, hoje, o mundo, de uma maneira geopolítica, a gente vê essa tensão do Afeganistão, sempre estava no radar, mas você tem também a questão Palestina-Israel, você tem uma questão que está ali, agora o foco estava direcionado para eles, agora não está mais. A gente tem a Síria, que está no radar desde 2010, numa situação completamente mais estabilizada do ponto de vista de conflito, no entanto, a Síria não é mais a Síria que a gente conhecia anteriormente. A Síria hoje está restrita de Damasco e tudo mais, e aí virou uma poxa de retalhos, o que é a Síria hoje. E aí, se a gente pegar o Haiti, embora o Haiti está mais próximo da nossa realidade, a gente vai ver muita similaridade entre a maioria desses conflitos. E se a gente pegar o Haiti e o Afeganistão, a gente vai encontrar mais similaridade, por incrível que pareça, pessoal, mais similaridade do que diferença. Por quê? Se a gente olhar para a história do Afeganistão, é uma história de quê? Ocupação internacional, especialmente em Inglaterra e Rússia. A gente vai ver uma história de violência, de guerra. Então, o que a gente vê hoje lá parece que é algo que nunca existiu, mas é uma realidade daquele país. Eles viveram nesse cenário, acho que o cenário mais estável que eles viveram foi essa ocupação de 20 anos. Mas, pré-11 de setembro, o caos reinava no Afeganistão e nunca teve a chance de uma situação política doméstica estável. Eles nunca tiveram. Se a gente olhar o Haiti, o Haiti é algo assim, mais surreal, porque ele é uma ilha caribenha, belíssima, belíssima. Foi o primeiro país a conseguir independência na América Latina e Caribenha. Eles conseguiram a independência em 1804, que foi uma revolta dos escravos contra os donos dos escravos, especialmente os europeus, franceses e norte-americanos também. E aí você vê, a partir dessa independência do Haiti, aí você vê o peso de potências internacionais e como eles acabam gerando caos no âmbito externo. O que essas potências da época falaram? Ah, é, vocês se rebelaram. Então, tá bom, você não vai ter mais... Eu não vou ter relação nenhuma com você do ponto de vista comercial. Ou seja, eles acabaram que ficaram independentes em 1804 e por 60 anos eles foram bloqueados no mundo. Isso criou internamente, não é que isso foi a causa principal, internamente criou-se uma situação de pobreza muito grande. Uma ilha caribenha que depende de importação para sobreviver, se acaba gerando uma situação bastante delicada. E se você pegar, no século XX, os Estados Unidos viveram, ocuparam o Haiti muito tempo. Muito tempo. E apoiaram todos os golpes contra qualquer presidente que fosse eleito. Embora todas as eleições no Haiti, que a gente viu agora com o assassinato do presidente, é algo muito normal, pessoal. Pode parecer estranho a gente falar isso, mas é algo muito corrigueiro. Já está na história do Haiti, presidente sendo exilados e sendo assassinados. Então, é uma normalidade que para nós, que possa parecer estranho, mas para eles é uma normalidade. Então, nunca o Haiti teve uma situação doméstica estável. E partidos políticos, de uma certa condição para o debate, isso nunca existiu. E agora isso piorou ainda mais. E aí, outras variáveis que complicam o Haiti, além de ser esse caos todo, ou seja, o país mais pobre das Américas, uma renda per capita de cerca de 1.200 dólares anuais, é algo surreal. E um PIB de em torno de 15 bilhões de dólares, que 30, 40% desse PIB vende ajuda internacional. E a questão geológica do Haiti, que tem uma falha geológica no Haiti, questões de mudanças climáticas afetando o país, questão de desmatamento afetando o mundo, um país que vem se desmatando muito, erosão do solo, enchente, tufão, furacão. Então, ou seja, é um cenário dramático, muito dramático. Uma parte da ilha, porque a outra parte, a República Dominicana, não tem esses efeitos. Uma coisa interessante, que é uma ilha só. Exatamente. E teve também, eles tiveram guerras com relação à independência, porque o Haiti era uma coisa só, eles conseguiram a independência, depois os espanhóis conseguiram a República Dominicana, os franceses, aí o Haiti, depois conseguiu de novo a ilha, e depois a República Dominicana conseguiu a independência. Então, eles tiveram também conflitos internos com relação a isso. Mas é o oposto do Haiti e a República Dominicana, um case ali para a sua observação. E é interessante, né, professor? O Haiti foi um dos primeiros, se não me engano, o primeiro país das Américas a declarar, um dos primeiros a declarar a independência. Talvez isso tenha contribuído até para esse cenário, porque aí muitas, os europeus, obviamente, viam o Haiti como, opa, ali não vale a pena investir, porque ali o... E temia-se, né, que essa ideia de liberdade se espalhasse, obviamente, para o resto das Américas. Tem o preço do Haiti. O Haiti acabou pagando o preço pelo arrujo, pela ousadia, digamos assim, pela coragem. É aqui no Brasil também. É verdade. Agora, professor, tinha aquela canção que dizia o Haiti é aqui, né? Exatamente. Cheio de Caetano Veloso. E trazendo do Haiti para o Brasil, professor, considerando-se o mundo globalizado, a economia globalizada, enfim, a necessidade de uma boa relação diplomática, de uma boa relação comercial, isso é absolutamente indispensável no mundo de hoje. No entanto, parece que o Brasil não segue essa cartilha que é obrigatória, né? E temos uma política externa, no mínimo, polêmica, complicada, para muitos é desastrada, para outros ela é inexistente, para um terceiro é uma coisa, assim, completamente sem sentido, desconexa. Enfim, como é que o senhor avalia a política externa brasileira no governo Bolsonaro? lhe agrada, é satisfatória, ou é um desastre? Olha, olha, Chico, se a gente olhar a política externa do Brasil, ela é um dos setores que a gente vê mais a ideia de Estado do que de governo. Então, passa governo, permanece o pragmatismo da política externa. Sempre foi assim, sempre foi assim. A política externa do Brasil, ela tem um referencial internacional, assim, gigantesco, gigantesco. E se a gente olhar para os órgãos de Estado do Brasil, ela é o que mais se assemelha a um órgão que todos deveriam se espelhar, que é Estado. nessa diferença de governo versus Estado, aí é a representação do Estado. Isso é um ponto fundamental que sempre foi assim. E a gente viu e está vendo essa ruptura em relação ao órgão que sempre foi de Estado. A gente viu uma ruptura muito forte. Então, a política externa foi fundamental para o Brasil que é hoje, para a questão fronteirista, o equilíbrio com relação com os vizinhos. Ela tem um papel gigantesco. E o que a gente viu no governo Bolsonaro para cá, a gente viu algo que a gente nunca havia visto dentro da fronte externa, de nenhum outro governo, que foi essa ruptura. e esse olhar para algo pessoal, que não existe. Esse mundo não globalizado, esse nacionalismo que não existe e nunca existiu. Se a gente olhar o American First do Trump, é a mesma coisa. Nunca existiu. Os Estados Unidos nunca se fecharam para si. Eles sempre e são hoje por conta dessa questão do mundo. desse intercâmbio com o mundo. Então, não há nenhum exemplo para você seguir de vamos retornar ao mundo não globalizado, vamos retornar a um olhar nacionalista de um país e se fechar e falar, olha, nós somos a solução e ponto. Isso não tem padrão. então, é uma fake news que foi colocada como um princípio que não existe, simplesmente é isso. Então, é o risco do comunismo, né, professor? Como se a gente tivesse... são ameaças que faziam não faziam sentido. A guerra fria, né? A guerra fria, ou seja, ali fazia um certo sentido, né? Mas, hoje, não faz sentido algum. Então, a gente ainda vê isso e é lamentar. É lamentar o tal como sempre. É lamentar. Inclusive, as provocações feitas para a China, provocações de mau gosto, vulgares, vulgares, uma coisa horrorosa. No nosso principal parceiro comercial, quer dizer, dá um tiro no pé. Ou seja, olha, é inacreditável. Você sair contando por aí é absolutamente inacreditável. Temos aqui uma rede que são caricata do Donald Trump. Enfim, olha, é um horror. Mas, professor, eu peço a sua licença mais uma vez, mas nós temos que fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o professor Fabiano Menezes. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque. Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia, mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Orfetalmologia. A gente entende de olhar. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV do Youtube.com barra BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site BocNews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias e hoje entrevistando com muito prazer o professor Fabiano Lourenço Menezes que é o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos Unisantos falando sobre política internacional a política externa brasileira. E professor estamos agora no último bloco do programa eu queria começar esse último bloco falando exatamente sobre o Brasil ainda e em especial a questão da Amazônia e a imagem do Brasil diante de tudo que vem ocorrendo na Amazônia em termos de desmatamento enfim de toda essa grande tragédia também ambiental que nos acomete e sobretudo a imagem brasileira no exterior. Como é que o senhor avalia essa situação professor? Olha Chico se a gente um dos grandes temas globais de hoje o que mostra que realmente a gente vive num mundo de temas globais que requerem soluções globais então não há mais espaço para nenhum país e se a gente olhar se você pegar grandes problemas brasileiros grande parte dele não são a gente jamais conseguirá resolver especialmente questão de segurança pública que é um tema que está muito enraizado com crimes transnacionais que está ligado com narcotráfico está ligado com o tráfico de armas são questões que o Brasil sozinho não vai conseguir resolver e vai precisar se alinhar com países da região e por aí é fora então a regra no mundo de hoje é que tanto em crimes transnacionais quanto em temáticas globais a gente precisa cada vez mais de colaboração do mundo e união e não vender ou propagar uma ideia de que um país consegue resolver os problemas do mundo o que o Trump pregava então acabou contribuindo para uma certa não colaboração se a gente olhar a questão climática é um dos grandes temas que a gente percebe que os efeitos dela já são previsíveis do que pode ocorrer a gente só não sabe quando só que como ela acaba entrando numa esfera política e a esfera política ela não consegue lidar com o médio e longo prazo e você não tem uma data específica olha a tragédia climática vai ser aqui então não dá para você chegar em dados e falar isso a gente sabe que vai ocorrer já está ocorrendo e aí aqueles políticos vão trabalhar numa ideia sempre de curto prazo e aí vão vender algo tentar algo que não existe então o governo no atual ele foi para essa linha de desalinhamento de matemática do Brasil que sempre foi referência o Brasil como um país não central do mundo que não exerce um peso na política internacional mas ele tinha uma característica que o diferenciava dos países que não tem essa posição na política internacional que era questão climática por Rio 92 especialmente no Rio 92 e tudo que veio depois o Brasil sempre foi colocado como partícipe de qualquer questão relacionada ao tema global relacionada a vidas climáticas e a partir do governo Bolsonaro quando ele isso quando ele lembra que o Temer tinha tinha agendado para ocorrer uma das reuniões aqui no Brasil e o governo Bolsonaro já tinha sido eleito não tinha tomado posse ali a gente já começa a perceber não olha tal e o Temer não podia dar o aval eles conversaram falaram eu não posso dar o aval aqui porque eu estou saindo e o governo nas primeiras ações do governo brasileiro foi a não participação do Brasil como sede desse evento então isso já chamou atenção de cara é um mundo opa peraí vamos ver quem é realmente esse pessoal que está no poder do Brasil acharam muito estranho e a partir daí com aquela questão técnica de dados de conflito de dados com relação a isso e tudo mais e aí os incêndios a questão relacionada com o ministro anterior do meio ambiente com relação a indústria que opera aí causou-se um certo espanto para a comunidade internacional de um tema que o Brasil sempre foi considerado referência o Brasil ele está no rol daqueles que emitem CO2 o Brasil está entre os 10 ali que emitem CO2 então o Brasil ele faz parte da causa disso tudo no entanto o Brasil sempre se mostrava como um país que queria participar dessa agenda para lidar com as consequências e aí o Brasil ele saiu dessa agenda para lidar com as consequências é verdade e a imagem do Brasil cada vez pior no mundo no primeiro mundo é uma situação horrorosa exatamente é uma preocupação professor isso também impacta obviamente nas relações com os países do Mercosul e aí a gente não pode esquecer dessa relação do Mercosul com a União Europeia que foi feita com muito custo foi feito alinhavado um acordo mas parece que a situação voltou aí alguns passos atrás não é isso professor essa relação comercial que aí envolve dinheiro e aí não é ideologia é dinheiro mesmo olha Fernando se a gente olhar isso eu conversava a gente conversava isso no curso com os alunos se a gente olhar o período mais favorável que a gente acreditava que seria estabelecido um acordo do Mercosul e União Europeia que está aí na pauta há mais de 20 anos as variáveis que poderiam contribuir para a assinatura do acordo estavam presentes ali na época do 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 Michel Temer né por conta de algumas variáveis que estavam ocorrendo na Europa que era o Brexit né o Reino Unido com aquele caos todo então a questão do do Trump e o American First então a União Europeia falou pô peraí né tem um nos Estados Unidos tem um tem um tem um presidente que se fechou para si né o Reino Unido está saindo da União Europeia falou deixa eu resgatar aquele acordo lá com os sul-americanos ali vamos olhar vamos trazer aquilo lá pessoal então tinha variáveis ali pessoal que caramba foi a grande chance de poder isso ser feito né e a gente acreditava que ia realmente ser assinado porque já estava quase tudo adequado ali né a gente se adequar a eles eles se adequaram com o que a gente queria e falou legal vamos começar aqui esse casamento ali inicial né porque até então esse namoro estava muito distante e isso isso travou tudo né e aí aí não só a questão da Amazônia contribuiu aí quando você perde essas variáveis que ela começa se distanciar você perde o timing e aí acaba entrando vários outros fatores né e acabou entrando na questão da Amazônia e outras questões de geopolíticas que acabam afetando a crise sanitária fora críticas pessoais né a esposa do Macron as críticas pessoais é grosseria grosseria a gestão da ordem sabe né então já passa de outro patamar brincadeiras vulgares com países que são parceiros enfim é uma coisa horrorosa exatamente somados com a Covid pessoal somados com a crise sanitária e aí ou seja aí a gente volta para estar com a zero e aí até novamente reestabelecer isso tudo vai demorar mais uns 20 anos professor você acha talvez nem tanto talvez nem tanto talvez nem tanto mas que vai ser difícil perdemos o bom a gente não escuta a gente não escuta falar de Mercosul pessoal vocês qual foi a gente uma vez que vocês escutaram falar de Mercosul é verdade faz tempo a gente não escuta mais isso briga até com o vizinho aqui da Argentina briga com o que é o terceiro maior parceiro isso me lembra isso me lembra uma frase de um querido amigo com o qual eu tive a oportunidade e o privilégio de dividir durante muitos anos uma bancada de televisão o cientista político Luiz Azevedo que ele dizia isso há 20 anos viu professor Fabiano há 20 anos ele dizia assim que os inimigos modernos da pátria os inimigos modernos do Brasil não são mais o comunismo nem a Argentina mas sim o tráfico de drogas e o tráfico de armas é isso que precisa ser combatido como se eu for referência agora a questão do narcotráfico e do contrabando de armas então ele brincava dizendo não é mais a Argentina nem o comunismo os inimigos modernos da pátria isso há 20 anos eles continuam sendo os inimigos da pátria o tráfico de armas e o contrabando e o contrabando de drogas é uma triste realidade né professor uma triste realidade professor mudando um pouquinho de assunto o senhor também está à frente tem um núcleo muito interessante na Universidade Católica voltado para os refugiados como é que funciona esse trabalho a gente tem aqui em Razão do Porto existe uma demanda de muitos refugiados que estão vindo para cá vocês têm algum levantamento chegou a ter uma parceria não sei como é que está com a Prefeitura de Santos como é que está essa questão desse tema que é tão aparece tão distante quando a gente fala de Afeganistão Síria Haiti e outros países se a gente pensar a própria América Central um período também foi aquele corredor de pessoas seguindo chegando no México até tentar atravessar os Estados Unidos enfim a Colômbia que é uma outra realidade Venezuela que é nosso vizinho aqui a Roraima é um grande exemplo disso como é que está essa situação especialmente aqui na região que é esse trabalho que vocês realizam na universidade professor olha Fernando na Unisantes a gente tem uma a cátedra Sérgio Verde Melo a gente tem uma parceria com o programa da ONU para refugiados que é o alto comissariado da ONU para refugiados então a gente tem uma parceria com eles e aí de que forma que a gente ajuda a gente ajuda oferecendo um vestibular a parte diferente do nosso vestibular para os estudantes de forma geral a gente tem um vestibular para a população que se encontra na situação de refúgio no Brasil já conseguiu status de refugiado pelo governo brasileiro e aí a gente tem refugiados por exemplo e sabe que muitos refugiados procuram o curso de relações internacionais então isso é interessante né então a gente no curso a gente já de formados a gente tem dois colombianos que se formaram no curso e um da República Democrática do Congo então três refugiados já se formaram no curso a gente atualmente tem um refugiado do Congo cursando administração e uma refugiada do Congo também terminando o curso de engenharia a gente já teve outros refugiados que eles iniciam o processo acaba estudando do Haiti a gente já teve e aí acabou não dando certo porque muitos eles vêm de São Paulo então pra se estabelecer em Santos é muito mais difícil então hoje a nossa ajuda é com relação a fomentar o debate interno com relação ao mundo nos colocar toda essa problemática do refúgio e essa parceria como sociedade civil fazendo alguma coisa conforme a gente pode oferecer uma ajuda pra gente ir é uma instituição superior a gente pode oferecer cursos superiores então isso é bacana hoje em Santos a gente chegou a receber um certo fluxo muito sempre sempre pequeno geralmente da África então a gente recebia muitos solicitantes de refúgio vindos da África especialmente na década de 90 década de 2000 e aí desde então esse fluxo diminuiu bastante a gente não tem mais esse fluxo marítimo de refugiados até por conta de controles marítimos que começam a surgir fica cada vez mais difícil você escapar e entrar no navio num porto na África então fica cada vez mais difícil com as crises na América do Sul especialmente na Colômbia a gente começou a receber um fluxo de refugiados muito grande especialmente por facilidade da fronteira terrestre e ultimamente a crise na Venezuela no norte do país estimulou sim esse fluxo muito forte de refugiados um país hoje ele é um país que conta com uma população de refugiados não tão grande quanto outros países que recebem muitos refugiados anualmente mas o Brasil está com uma população de refugiados de cerca de acho que dos últimos dados acho que está acima de 20 mil mais ou menos pessoal não sei se esse dado está correto ou não mas mais ou menos isso porque tem também pós o terremoto no Haiti em 2010 a gente acaba recebendo uma fluência de haitianos que vem pro Brasil então a gente tem também um fluxo muito forte e acho que um ponto interessante que sai fora da curva com relação a política externa do governo que é até o reconhecimento desses venezuelanos que cruzaram a fronteira eles foram reconhecidos como refugiados não houve nenhuma seguiu-se uma política que o Brasil sempre exerceu a partir da lei de refugiado que vem de 1997 desde então o Brasil sempre teve uma política voltada para o refúgio e isso foi mantido essa estrutura foi mantida e o Brasil reconheceu eles não teve nenhum contratempo com relação a essa população embora com a Venezuela tenha isso mas com relação com a população refugiada e venezuelanos que cruzaram a fronteira que começa a cruzar a partir do governo Temer ele começa a criar esse caos e aí isso avança bastante no governo Bolsonaro o Brasil acaba reconhecendo o povo isso foi interessante a gente observar sem dúvida um país acolhedor e com uma população generosa solidária a própria pandemia vem demonstrando isso enfim é da característica do povo brasileiro professor olha nós teríamos muito mais a conversar o senhor imagina mas nós temos também limitações de tempo e estamos chegando ao final do programa dessa entrevista que foi muito esclarecedora muito produtiva para os nossos amigos internautas e para todos que querem saber um pouco mais de política internacional de relações internacionais eu queria agradecer muito a sua presença e reservar aí um minutinho para as suas despedidas e suas considerações finais com os nossos agradecimentos muito obrigado viu professor bom eu que agradeço o Chico Fernando por inserir na pauta um olhar para o internacional o que mostra que vocês estão mais alinhados com o internacional do que a nossa política externa então você vê o jornalismo local Santos que é uma cidade que tem esse olhar internacional do ponto do porto por conta então a gente é uma das cidades que tem esse olhar internacional do estado de São Paulo por conta do porto e isso isso faz parte dessa tradição nossa e vocês do jornalismo local estão estão prestigiando essa agenda internacional e é sempre um prazer tratar dessa temática internacional com um jornalismo local da Baixada Cientista e agora com as redes sociais a chance disso e para o mundo inteiro é muito grande então sempre estarei à disposição de vocês para tratar de temas internacionais com o maior prazer muito obrigado esse foi o professor Fabiano Lourenço de Menezes coordenador do curso de relações internacionais da Universidade Católica de Santos a quem agradecemos muito a participação muito obrigado ao Fernando e Maria pela participação mais uma vez muito obrigado ao Felipe a toda a equipe técnica especialmente a você amigo internauta nós estaremos de volta agora temos o feriado dia 7 depois do dia 8 no dia 9 de setembro quinta-feira nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias mais uma vez muito obrigado e até quinta-feira 9 de setembro o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa